Música Salve, rainha, mãe de misericórdia, amém, 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 amém. 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 25 de fevereiro de 2017 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos Meu filho Jesus precisa de vós Dizei sim ao seu chamado E em toda parte defendei seu evangelho Sereis perseguidos por causa de vossa fé Mas não recueis Assim como no passado Os homens e mulheres de fé Serão presos e levados aos tribunais Mesmo diante das ameaças Pedro e João não se calaram E anunciaram a verdade do meu Jesus Sede corajosos Aqueles que permanecerem fiéis Mesmo ante as perseguições Receberão grande recompensa Avante pelo caminho que vos apontei Nas mãos o Santo Rosário e a Sagrada Escritura No coração o amor à verdade Quando vos sentir desfracos Chamai por Jesus Nele está a vossa força e vossa vitória Eu sou a vossa mãe dolorosa E sofro por causa dos vossos sofrimentos Esta é a mensagem Que hoje vos transmito Em nome da Santíssima Trindade Obrigada por me ter despermitido Reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ficai em paz Amém 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 Obrigado.